Vamos lá moçada, eu vou passar então o autorial do polvo, né, porque eu tô te devendo aulas pra vocês Então como o polvo é uma das entregas, eu vou fazer ele aqui pra gente desde o começo Então cliquei aqui no lightbox, né, achei as minhas spheres e agora vamos começar a trabalhar com elas Pra criar então as bolas, né, as esferas, ele tá com o X ativado, né, com a simetria E você pode então tá aplicando a simetria Se você não quiser, se você quiser só um, né, você vem até onde ele fica verde e vai criando Então aqui eu vou, clica, segura e arrasta, vou criar então uma outra base Vou fazer a base da cabeça do polvo, né, então vocês podem ir mexendo E isso aqui, esse exercício é legal pra vocês treinarem a movimentação Eu vou tá sempre mexendo aqui no Q, no W, no E e no R, né, pra gente tá sempre ativando esses modos E também os spheres servem como base pra várias coisas, né, se você apertar o A Ele vai mostrar como tá ficando, né, a nossa geometria, tá E aí a gente vai treinando essas passagens Então vou clicar aqui pra mais um, né, vou criar mais uma área aqui do polvo Um pouco maior e vou jogar ele pra trás Então pra jogar pra trás eu aperto o W pra movimentar, né, então eu vou tá movendo ele aqui assim Então eu tenho agora a sua peça e apertando, né, as geometrias, né, as bolas na verdade E eu consigo começar a gerar a minha área do polvo Aí vamos fazer então os tentáculos Vou criar aqui, né, os tentáculos dele Então eu vou apertar OK de novo pra voltar pro Draw E vou começar a criar, então, os tentáculos São oito tentáculos, né, que eu mais dois aqui Então agora eu tenho um, dois, né, seis E eu vou criar mais dois aqui, tá Então, feito isso, posso voltar pro E Pra movimentar e jogar eles aqui mais pro lado assim Pra ajustar e beleza, tá Então começo agora a movimentar os meus tentáculos E eu vou começar a gerar os tentáculos novamente Então vou selecionar esse, clico aqui no Draw Vou apertar o Q Vou, vou movimentar, né, então se eu apertar Começar a movimentar, apertar Shift Ele dá um Snap E eu consigo travar, né, ele aqui Ele fica igualzinho o tamanho do outro Então vou fazer a mesma coisa no outro Clico, seguro Aperto Shift Aqui também Clico, seguro Aperto Shift, tá Então vou fazendo isso em todos E agora eu vou começar a puxar os meus tentáculos Tá, então agora Eu consigo começar a movimentar os tentáculos Então, se eu quiser estar movimentando eles aqui É só apertar o W e mover, né Tá vendo que ele tá vindo junto Preciso baixar um pouquinho o tamanho do meu Da minha área de influência Aperto S E diminuo o tamanho do Draw Size dele Pra eu conseguir movimentar, né Então agora eu consigo movimentar eles, ó Tranquilamente, né Então aqui, se tiver grande Baixa mais Aí você consegue movimentar, tá vendo Se quiser depois aumentar o tamanho também É só aumentar Como vocês acharem melhor, tá Aqui vocês vão movimentando Traz, né Se você quiser trazer ele mais pra baixo Aqui assim Podem trazer Começar a fazer Essas modificações, né Então é só movimentar Agora eu tenho aqui As áreas Posso fazer isso tranquilamente Agora eu tenho o meu Eu tenho meus tentáculos já mais soltos Eu posso começar a fazer outras coisas Então eu posso começar a adicionar os tentáculos, né Então áreas aqui Então volto pro quê? Se eu clicar aqui numa área Ele vai gerar então uma outra bolinha Clico aqui também, ó Vai gerando bolinhas pra mim Então aqui eu consigo já Começar a mudar As áreas Esse aqui eu acho que eu vou escalar um pouquinho Aperto aí Ele vai pro scale Então eu consigo escalar Essa bolinha aqui Pra deixar ela um pouquinho Inclusive, se vocês quiserem É mais fácil até Então vamos lá Se eu quiser tirar, por exemplo, a bolinha É só clicar no... Na bolinha que eu quero tirar, né E eu dou um No Q, né Aperto o Q E eu aperto o Alt E clique Então Eu posso fazer isso aqui Então eu tirei as bolinhas Eu vou aumentar só um pouquinho A base, né Das bolinhas aqui Assim Tá Aqui Algumas Algumas bases Pra deixar um pouquinho maior Aqui também Né Então Deixa eu deixar menor Aqui eu vou deixar maior Então a ideia é A base maior Aqui Deixa ele pegar aqui melhor Aqui a minha Deixa eu dar um Né Então às vezes ele Às vezes ele dá umas travadinhas, tá Depois a gente só volta e consegue Mover, né Vem aqui Deixa eu pegar aqui Voltar aqui E Ver por que que ele não tá Escalando Do jeito que eu quero Mas A gente vai movimentando E depois Deixa eu dar uma movimentada nele aqui E ver se ele agora vai Bom, não foi depois que eu tento Mexer mais É Eu vou fazer aqui nas pontas A ideia é que as pontas Sejam bem mais finas, tá Ela não siga até Elas bem mais fininhas E Aí E não precise Ficar fazendo nos tentáculos Né Ficar já Modificando E fazendo essa Né Isso aqui Durante que eu tô trabalhando Agora vou lá No Q E vou aplicar Então agora Algumas bolinhas nele aqui Assim, tá Então beleza Fiz aqui Aperto o W Pra começar a movimentar Né Então você Eu posso fazer algumas coisas Em termos de movimentação Né Posso Aperto o Q De novo Jogo de novo Opa Fico aqui Né Aí aperto o W Pra movimentar Então o jogo Desse Desse exercício Justamente é Vocês começarem A movimentar Os objetos E conseguirem fazer As As coisas Né Aqui assim É Deixa eu apertar o Q De novo Aperto o W Movimento um pouquinho Tá Então a gente vai fazendo Esse tipo de Manobra Aqui assim Né Tá aqui Ó Aperto o Q De novo Vou aplicar mais algumas bolinhas Aperto o W Então agora Eu consigo fazer Meio que Isso aqui Né Tá Então eu consigo mexer Mas se você aperta a Shift Ele dá Snap Na Na Grilha aqui Vou colocar esse cara Pra cá Tá Né Então ó Você vai A gente vai fazendo É Aqui eu também vou fazer Ele Mais pra cima Assim Tá Aperto o Q Pra Criar mais algumas bolinhas Aperto o W Para movimentar E aí Aperto o W Aperto o W E vou Movimentar Esse meu Poe aqui Tá Aperto o W Aperto mais um aqui W Aperto o Q E W Aí eu tenho Já Aperto o A Tá vendo que você já tem Um pouquinho aí Das Do que ele tá fazendo E Se vocês quiserem Então Aperto o W Aqui E Suavizando Né Então a gente vai suavizando As Aqui o Tá Então feito isso aqui Essa vai ser mais ou menos A base do povo Que eu vou fazer Então eu não vou mais mexer nele Aliás Eu posso criar Por exemplo Mais aqui Os olhos Né Assim Aperto o W Pra ver como é que tá ficando E Basicamente é isso Eu tive que criar mais um Uma bolinha aqui Pra dar uma Jogada Nesse cara Mais pra baixo Aqui assim Né Mais ou menos assim Tá bom Então essa foi a primeira parte Né De 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 como eu tô fazendo Essa Essa Estruturação Então essa Estruturação Fica assim Apertei A E já tá Já rolou Tá belezinha aqui É mais ou menos Isso que eu quero Né Então Deixa eu voltar aqui no meu Vou parar de novo Aperto o W Acho que aqui eu vou baixar um pouquinho mais Essas Essas áreas aqui Assim Pra ficar aí mais ou menos Na mesma Tá bom Então basicamente é isso Deixa eu jogar esse cara um pouquinho mais pra frente Também Então acho que é isso aqui Pronto Beleza Então vou gravar o próximo vídeo Então até lá Tchau 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 Tchau